Lavei 4 pernas de frango Depois temperei com sal E ficou entre 8 a 12 horas No frigorífico Para tomar o sal Agora Nesta panela Coloquei um bocado de cebola Um fio de azeite E as pernas de frango Quando esta água começar a ferver Quando começar a ferver Tapo E ponho o fogo no mínimo E conto 20 minutos Ao fim dos 20 minutos Desligo o fogo E retiro as pernas De frango Pronto, então já coziu Tenho estado a tirar aqui da panela As pernas Aqui para escorrerem E agora é só Questão de esperar Que arrefeça Porque depois tem que se tirar As peles E cortar aos bocadinhos Depois já mostra a operação a seguir Pronto O frango já arrefeceu Agora vou tirar Vou tirar as peles Vou tirar as peles do frango Tira-se aqui esta parte Tira-se as peles Tira-se aqui esta coisinha aqui Este tocinho Pronto 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 Corta-se 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 aqui por Por esta junta Pronto Está assim E coloca-se aqui à parte Faz-se o mesmo As outras perninhas todas Isto mesmo Assume em cada bocadinho E alho em pó Ovelhar com alho Agora vira-se Vira-se Para fazer o mesmo Do outro lado As asinhas também Ficam bem Portanto Eu neste caso Cozi só as pernas De frango Mas as asinhas Também ficam muito bem Aqui Que é o mesmo procedimento Vai a cozer com as pernas E E depois No caso das asinhas Tira-se só assim Aquela pele mais Mais Que está assim Mais Juta Não é? Mas deixa só De uma pele Pronto Então agora Faz-se o mesmo procedimento Alho em pó E agora Tapa-se E vai para o frigorífico E umas Quantas horas? Vai umas Vá no mínimo Cinco horas Que é para tomar Bem o gostinho Pronto Agora Tenho aqui Farinha De trigo Farinha de trigo Sem fermento Num prato Coloquei Três ovos Que vou meter Um bocadinho de sal E vou bater Um bocadinho de sal E coloquei Pão ralado Com alho e ervas Que é para depois passar Que depois já mostro Como é Portanto Agora É para bater Os ovos Então Primeiro Vou passar O frango Por farinha Que é para Está aqui Este bocadinho Que saiu Portanto É para Depois que o ovo Já se ajeita Portanto Isto serve Para secar Para a carne Ficar sequinha Para depois Passar Para depois Passar Pelo ovo Pronto Isto E é Fazer o resto Pronto Então já passei O frango Por farinha Agora Vou passar Pelo ovo Que bati Vou passar Pelo ovo Com a ajuda Aqui De uma colher E depois Passa-se Pelo pão Ralado Assim Vou meter Aqui de lado Portanto E assim E assim Se repete E assim Se repete Até Passar Todos Os Bocadinhos Por Pelo ovo E E assim Sucessivamente Pronto Pronto E assim Se vai Fazer Já passei Só que Entretanto Quando Quando uma pessoa Depois Repara Repara Depois Ficam Estas partes Brancas Que é a farinha Então o que é Que nós Fazemos Voltamos A passar Pelo ovo Voltamos A passar Pelo ovo Porque Houve estas Partes Com Farinha Que depois Acaba Na fritura Partir Não é Não fica Por inteiro Então Vai-se Passar Novamente Por Passa-se Novamente E aproveita-se O resto Do ovo Porque eu Geralmente Faço Com as asas Também E por isso Meti Três ovos Portanto Se fizerem As pernas Com as Quatro asas Os três ovos É a mesma A medida E Não se desperdiça A comida Então Aproveita-se E Passa-se Novamente Pelo ovo Passa-se Novamente Pelo ovo E até Fica Fica Melhor Dobrado Fica Melhor Até Fica Melhor Assim Pronto Passa-se Assim Vou Abrir Os Pocotes Para Ficar Bem Passado Pelo Pão Ralado Pronto E assim Aproveita-se Bem O ovo E Na fritura E na fritura Estalam O frango Não vai estalar Quando se Puser a fritar Portanto Vou Pôr aqui este Também Assar Assar Pronto E vou Aproveitar Assim E Vou Aproveitar E passo O resto A carne Outra vez Por ovo E Pelo Pão Ralado Pronto Assim Até Até Fica Depois Melhor E vou Continuar A aproveitar O ovo Passei Os Bocadinhos De frango Já Já Passei Agora Vou Meter O óleo A aquecer Para Começar A fritar Então Já está A frigideira Ao fogo Já O óleo Já está Quente E agora É só Colocar A carne Para fritar Portanto Frita De um lado E depois Quando tiver Douradinha Vira Para fritar No outro Portanto Fira Agora Um bocadinho Tem que Ser Atenção Quando tiver Douradinho Agora Vira-se Para fritar Do outro lado E espera-se Um bocadinho Vou tirar Esta friseira Está frito Então Tira-se E coloca-se Em papel Em uma bandeja Com papel Que é para Absorver Portanto Colocou-se Numa bandeja Com papel Para absorver Não é E agora Põe-se o fogo No médio Porque o óleo Já está Muito quente Não é Pronto Põe-se no médio E volta-se A repetir Portanto Fritar De um lado Quando tiver Douradinho Vira-se E assim Sucessivamente Até terminar Já está Já está frito Portanto Retira-se Põe-se no papel Absorvente E pronto E agora É o resto Agora é fritar o resto Só faltam Uma a duas Pena na ter as asinhas Também Mas pronto É assim Assim Fica fritinho Sabe bem Estas coxinhas Estas perninhas Sabe bem Por dentro Fica suculento Pronto É isso Obrigada por assistirem Tchau 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 Tchau